Em 1974, o presidente Nixon renunciou em desgraça durante o escândalo Watergate. Um dos maiores mistérios do século XX refere-se à identidade do Garganta Profunda, a fonte interna que vazou a informação para o Washington Post. Quem é Garganta Profunda? Esta noite, meus convidados responderão a esta pergunta. Bob Woodward e Carl Bernstein, os repórteres do Post que contaram a história. É bom ver vocês. Obrigado por nos convidar. Vamos começar logo. Quem é o Garganta Profunda? Bom, em primeiro lugar, não vamos contar. E em segundo lugar, eu pensei que eu seria o único convidado hoje aqui. Já viu que não é, né, Bob? Sabe, vocês já estão ficando bem velhos. Onde quer chegar com isso? Bem, eu acho que estava pensando, será que vão contar quem é o Garganta Profunda antes de morrer, hein? Olha, a gente é bem mais importante que você. Nos perguntou quem era o Garganta Profunda e nós... Não revelaríamos num programa insignificante como esse. Sabe o que eu penso? Quer dizer, eu vou ser direto e dizer logo. Não acho que existiu uma pessoa como o Garganta Profunda. Acho que vocês inventaram tudo isso. Ah, existiu. O Garganta Profunda... Você é fé de repulho! Não! De... Distribuição Columbia TriStar International 1972 Ótimo! Legal! Caro Bob É isso o motivo... Eu já estou me divertindo. Betsy, eu preciso que você se concentra. Tá legal, tá legal. Caro Bob Não, espera, espera. É isso o motivo... Espera, Arlene. Arlene, preciso de tempo para reler minhas cartas. Tá. Você tem um prazo, Betsy. Ah, eu sei, mas preciso me concentrar. Espera, deixa eu dar uma olhada. É o seguinte, caro Bob, é isso o principal motivo... Por que eu preciso que... Ah, eu estou pronta. Vai. Ah, tá. Caro Bob, esse é o principal motivo... Por que eu penso que deveria me escolher, Arlene Lorenzo, para o concurso ganhando o encontro com Bob Sherman no número de junho da revista Tiger Beat. É, espera um pouco. Número um, eu te adoro. E número dois, acho você uma graça. B, B, estão juntinhos. Mas o motivo principal para você me escolher, Arlene Lorenzo... É porque somos almas gêmeas, Bob. Arlene, você é brilhante. Então, como é que está? Caro Bob. É. Acho que eu deixo o holográfico mais rápido.